E aí meu povo, estou de volta para mais um vídeo da nossa sequência de lançamentos da Siesta Ultra Moss Peço desculpa, acho que eu não pedi nos outros vídeos porque estava mais calmo Mas já peço desculpa sobre o barulho no fundo Infelizmente não tem como não ter barulho, eu não gravo em estúdio Eu gravo na janela do meu quarto com vocês aí que já são inscritos, são cansados de saber Inclusive, os pássaros cantando como um fundo especial para vocês Não preciso de efeito, não preciso de nada, que a natureza é o nosso aliado Então vamos lá, sem muitas delongas, hoje eu trago para vocês a Siesta Ultra Moss Viena Como vocês já viram no título, porque vai ter gente A Marcelo mostrou uma lente azul, mostrou uma verde, cadê a mel, cadê a brown Quando eu não solto, gente, em sequência, porque realmente não existe, não é fabricado Mas sempre que tem, de todas as cores, eu sempre posto todas as cores Então vamos lá, sem tanta enrolação, vou colocar a lente e já venho aqui para falar com vocês E aqui estou eu com essa maravilha de lente Marcelo do céu, você só faz resenhas elogiando Gente, para falar mal, qualquer dia a gente faz uma live aqui no Youtube só para falar Mas gente, essa lente é muito, muito, muito linda Ela é um mel, digamos que um mel mais amarelo Porque tem aquele mel mais puxado para o mel mesmo Que para mim é aquele mais com um tom de avermelhado Tem o mel esverdeado, que é aquele mel que puxa para o verde E tem aquele mel amarelo Para mim esse aqui é aquele mel mais amarelo Tem um leve toque de verde? Tem um leve toque de verde Mas não é aquele totalmente verde Que as pessoas às vezes dizem Ah, comprei uma lente mel ficou verde Ah, não sei o que, comprei uma lente de uma cor Sempre vai ter um fundo e uma mudança de pessoa para pessoa Afinal são pessoas diferentes Sobre tons de pele diferentes Tons de pele diferentes Cabelo, enfim Centenas de coisas que vai poder alterar o resultado Vou mostrar ela de pertinho para vocês Para vocês se encantarem junto comigo Ela tem uma pupila pequena Relativamente pequena Vamos dizer assim Porém um pouco esfumada Muito translúcido também Vai fundir perfeitamente com seus olhos Como vocês acabaram de ver aí no vídeo É uma lente super confortável Todas aquelas coisas vão estar aqui na descrição do vídeo É aquela lente para quem gosta do mel mais amarelo Ela não é aquele mel que fica verde Porque existe o mel que realmente fica verde Mas não é o caso dessa Ai Marcelo, é muito linda Mas eu sou míope Chegamos já na sua parte Essa é aquela lente Que eu usaria Perfeitamente Em qualquer horário Às vezes eu esqueço até dizer isso nos vídeos E as pessoas perguntam Por que as pessoas tem muito isso? Ai meu Deus Mas eu vou usar essa aqui de dia De noite não vão ver Geralmente eu gosto de usar outras lentes Durante a noite Aquelas mais chamativas E durante o dia Algo mais discreto Essa daqui por exemplo Eu usaria em qualquer lugar Passaria batido Do povo olhar Não chegar e perguntar Meu Deus É lente? Não Essa daqui Eu particularmente Lembrando mais uma vez Eu digo em todos os vídeos Que naturalidade Eu acho que eu vou colocar Essa frase Meu nome embaixo Como autor Na verdade Que não foi eu que fiz Foi a feria Então eu vou botar Seria aventureira Como autora Naturalidade é algo bem particular O que é natural pra mim Pode não ser pra você E vice-versa Você tem um parâmetro Do que você gosta Se você gostou dessa lente Eu estou dizendo que é natural Você pode não gostar Mas eu estou dizendo Eu achei completamente natural Usaria em qualquer hora do dia Qualquer lugar Qualquer evento A pupila Que o povo tem Que é o negócio da cabeça Ai meu Deus Pupila grande Eu não gosto Pupila esfumada Eu não gosto Pupila reduzida É lindo É mais naturais Enfim É o pensamento de vocês Eu não penso assim Eu não sou fã Das pupilas minúsculas Mas essa daqui Que é como várias outras Que são super translúcidas A pupila dela Como vocês viram Aí no vídeo Bem de pertinho É translúcida É uma pupila Que mescla bem Com o seu olho E dá aquele fundo Aquela naturalidade Não é aquela coisa Que vai ficar marcado De longe Ver o olho marrom Ver o olho preto Ver o olho azul Ver o olho verde E depois a cor da lente Não Não é o caso dessa lente Vou colocar outra E a gente tem que bater Só mais um papinho Porque eu estou tentando Ao máximo Deixar os vídeos curtos E é assim gente Que ela fica nos dois olhos Na luz natural Mais uma vez Vocês vão dizer Ah Marcelo Isso é muito repetitivo Não gente É porque tem gente Que realmente cai paraquedas No vídeo E não sabe Todos os meus vídeos São feitos na luz natural Da minha janela Não tem nada de filtro Nada de adição na cor E nada de nada É a luz natural mesmo E é assim que ela fica Na luz natural do dia Aqui está brevemente nublado Mas assim bem claro Então ela fica assim Nos meus olhos Vou mostrar mais de pertinho Como eu sempre mostro Mais uma vez Para a gente conversar Mais um pouquinho Eu mesmo gente Sou apaixonado Por esse tom de lente Salvo engano A siesta tem quatro Nesse tom Que eu já provei Quase todas Da siesta Acredito que 90% Ou 95% E se salvo engano Tem quatro dessas cores E todas são incríveis Dessas cores Como Marcelo Nesse tom de um mel Mais amarelado Com um puxadinho Para o verde Vocês viram de pertinho Como é realmente A cor da lente Como é a pupila Aí tem aquela velha história Marcelo Eu queria tanto Mas eu sou Inclusive Eu vou contar uma história Rapidinha para vocês Aqui Esses dias eu atendi Uma cliente na loja Chegou lá no whatsapp Oi tudo bem Bom dia Bom dia minha querida Tudo bem com você Como eu posso ajudar Aí um amigo meu Comprou com vocês Eu sou apaixonada Não sei o que Queria tanto uma lente Se eu não me engano Se eu não me engano Era a angels and blue Não lembro Mas era uma lente Acho que é Dryer Manley Só que falei com x pessoa E disse que não existia Congrau Eu disse Opa Como é? Não Disse que não existia Não fabricavam Congrau Mas eu vi no site deles Que tem Congrau Fiquei confusa Peraí meu amor Você veio no lugar certo Gente Ter é diferente de conseguir Inclusive tem aquele velho ditado Tentar não é conseguir Mas todos conseguiram Foi porque um dia tentaram Ok Mas não ter gente É uma coisa Não conseguir é outra Dizem Não minha querida Tem sim Inclusive a gente está Com um pedido aqui aberto Ela Ai ficou louca Eu não acredito Que vocês vão conseguir Excelente com grau pra mim Eu sou milp Não sei o que Está conseguido Só me confirma Seu nome e seu grau Que a gente já está anotando Aqui na planilha Gente do céu Essa mulher ficou Loucamente apaixonada Tanto pelos nossos cuidados Afinal somos os melhores Do universo Tem que aceitar Quanto a questão da lente Às vezes as pessoas Ai não tem Não A pessoa não consegue É uma coisa Não ter Realmente não fabricar É outra Bem diferente Ai Marcelo Pois eu queria essa com grau Como eu faço Gente É muito simples Vocês vão simplesmente Entrar no nosso WhatsApp comercial O link Sempre está aqui Na descrição O link direto Você clicou Você já sai lá Lá alguém vai Te atender Bonitinho Direitinho Vai te explicar Como funciona Mas sempre gente Pesquisem Sempre procurem Saber Porque existem Mesmo as pessoas Que dizem Que não tem Porque não conseguem Mas tipo A gente consegue Todas as razões Da ciência Com grau De miopia De 0,50 Até menos 8 Até porque A gente somos Agentes autorizados Para vender A ciência No Brasil E somos Também Recomendados Por eles Ai Marcelo Recomendados Sim Se você mandar Um e-mail Agora Para pausar O vídeo Mandar um e-mail Perguntando Para eles Como faz Para comprar Que é do Brasil Ele vai mandar Para responder Bonitinho Com todas As nossas Redes Sociais E-mail Whatsapp E tudo mais Então é isso Minha gente Excelente É perfeito Acho que já falei Tudo que eu tinha Para falar Para não estender Muito o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Aqui no box Informação Tem um link Para você comprar Diretamente A pronta entrega Aqui no Brasil Todos os produtos Do nosso site Tanto as lentes Com grau Que tem no site A pronta entrega Quanto as demais São a pronta entrega Gente Não trabalhamos Com SDA Paguei hoje Com 30 dias Que eu vou receber Não Você comprou Realizou sua compra Seu pagamento Ali vai ser tudo processado Vai ser embalado E vai ser enviado Para a sua casa Não tem esse negócio De espera Aí Marcelo Mas eu comprei Uma graduada Esperei Não Aí a graduada Por encomenda É diferente Já é outra coisa Mas as do site Está no site É a pronta entrega Então espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo